Um médico residente simpático ou um maníaco da medicina? Estes são os mistérios da Fenda do Biquíni. Seja para um caso de espuma ou de traseiro quebrado. Se você mora na Fenda do Biquíni, é provável que você tenha sido atendido por este médico, que vamos chamar de Este Médico Roxo. Sério, nós nem sabemos o verdadeiro nome dele. Eu nunca vi nada assim. Mas o que nós sabemos é que ele é um pouco estranho. Documento A. Os pacientes. Médico especialista, você diz? Fale isso para estes três pacientes atendidos pelo médico suspeito. Eu tenho medo que você nunca vai pôr de novo. Errado. Nós realmente saímos de Staple e tivemos que usar um gulho. Muito errado. Então, eu vou estar bem, doc? Bem, se você não quiser tirar minha palavra, vamos ver a sua carta. Oh, não! Isso é terrível! Mais errado ainda. Parece que estes pacientes precisam de uma segunda opinião. O médico é um lugar horrível, horrível! E que tipo de médico em exercício não usa luvas? Ou até mesmo sapatos? Isso é terrível! Mas esse é só o começo. Fica muito pior. Não me enxerga! Documento B. Terror no hospital. Nós temos um tratamento especial para você. Aqui ele é visto receitando tratamentos cruéis e incomuns. Usando materiais indevidamente. Sim, todos precisam relaxar. E o pior de tudo, recusando o tratamento para pirralhos. Eu acho que vocês querem esse hospital. Que bom que ele é médico, porque esse peixe tem problemas sérios. Vem e vejam a carnage. É realmente bem divertido. Mas como ninguém nunca o pegou ou tirou sua licença médica? Talvez. Esse médico sem nome, na verdade, nunca existiu. Prepare-se para o que venha a seguir, porque nós temos uma teoria que vai te deixar de olhos arregalados. Como um médico que trata tão mal seus pacientes, é tão bom ao cuidar de bichos de estimação. Especificamente, caracóis. O que o médico está dizendo é que o seu peixe ainda está na união de cuidadoso de saúde. Isso é definitivamente um peixe. Estamos com o hospital de pet. Espera, você ouviu isso? Estamos com o hospital de pet. Ele acaba de admitir que é do hospital veterinário. O que nos leva ao... Documento C, o médico de caracóis. Entra em cena o Dr. Gil Gillian, EDCEEC. Experto de doença e experto de doença. Um veterinário conceituado que dissipou a doença do caracó revoso da fenda do biquê. Did someone say... Mad snail disease? Reparou em alguma coisa familiar? Olhe mais de perto. Mais perto. Mais perto. Ele tem uma semelhança incrível com um peixe médico roxo. Coincidência? Talvez. Mas e quanto a esta voz? Mad snail disease? That's not what I'm saying at all. Mad snail disease? That's not what I'm saying at all. O mesmo rosto. A mesma voz. E os mesmos... Óculos? Serão eles... O mesmo peixe? Será que a verdadeira identidade desse médico roxo é... Dr. Gil Gillian? Será que as escamas roxas são só um disfarce? Só tem um problema. O peixe médico roxo tem... Barbatanas. E o Gillian tem... Mãos. Mas espere aí, doutor. Se o Bob Esponja pode usar braços falsos para parecer fortão, o Gillian não poderia usar barbatanas roxas falsas para completar o disfarce. Não há como saber ao certo. A não ser que ele esqueça de usar as barbatanas. Pelas barbas de Netuno, como o peixe médico roxo de repente tem mãos laranjas? Isso mesmo. Você acaba de ser pego em flagrante. Gil. Então, por que andar disfarçado? Roubo? Incêndio criminoso? Ou talvez... Pirataria? Um médico se passando por outro médico se passando por um pirata? Pra que tudo isso, doutor? Podemos nunca descobrir os verdadeiros motivos por trás de sua vida secreta, mas saiba disso. Estamos de olho em você. E agora um mistério extra da fenda do biquíni. Acha que esses são capacetes de vidro comuns? Então, como o Bob Esponja consegue assoprar através do vidro? E pior, como esse apito consegue chegar à boca da Sandy sem que ela tire o capacete? E o Patrick até come uma maçã através dele? Muito melhor. Arquivie isso na letra U de... Você viu alguma coisa estranha no fundo do mar? Deixe um comentário e acompanhe as próximas investigações que vão te deixar de escamas em pé e causar frio na barbatana. Curta, siga e lembre-se. Se não puder descascar o abacaxi, more nele. E aí Tchau, tchau